Abertura Eu nada sei Só com você aprenderei Quero que você Me ensine a cartilha do amor Oh minha flor Pra que eu possa aprender Que fazer Pra conquistar você Faça de mim um aluno preferido Quero que você Me ensine a cartilha do amor Oh minha flor Pra que eu possa aprender Que fazer Pra conquistar você Faça de mim um aluno preferido Me trate com todo carinho E me chame querido Diga com este jeitinho O que devo fazer Do castigo e com beijos Se eu não aprender Faça de mim Me castigue com beijos Se eu não aprender Me castigue com beijos Me castigue com beijos Se eu não aprender Já se eu não aprender La 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 E aí